A Delegacia de Plantão da Zona Sul está praticamente em estado de choque. É, o jeito que tá, a água, a chuva infiltrando tudo e os caras vão ligar e levar choque. Calabidade, meu amigo! Tem preso lá que tá 5 dias sem tomar banho. Tem uns presos que tomam banho? 5 dias sem tomar banho. E os profissionais não tem condições básicas de trabalho nem a pauta, que estão trabalhando com máscara por causa da fedentina. E não é só a fedentina da urina das fés dos presos, não, viu? É porque a delegacia, e eu vou falar um negócio pra tu, nego, é aí, tá um lixo. Coloca no ar. Olha, nós estamos hoje aqui na Plantão da Zona Sul para mostrar uma matéria diferente. Hoje nós vamos mostrar o lado realmente da delegacia, a situação que a delegacia se encontra. Estamos com um policial civil agora, que começa a entrar aqui, olha, pra lavar a cela. Isso é um policial civil que tá fazendo a situação. Olha, a quantidade de presos pra você que tá em casa, acompanhando aqui, com exclusividade, os presos, olha, o policial traz agora um balde com água e sabão. pra os presos fazerem exatamente a limpeza. Situação realmente complicada. Cinco dias que eu tô aqui, situação complicada, nem banheiro, nem pra tomar um banho. Realmente o mau cheiro aqui é muito forte, né, cara? Realmente muito forte o mau cheiro. Cinco dias que eu tô aqui, você toma um banho, é fedorento aqui, ó. Sem nada, irmão. Isso é urina, isso é urina, né? Bichando urina, bichando na garrafa, é tudo cheio. Olha, esse outro ponto aqui da delegacia, estrutura, sempre a reclamação por parte dos policiais. Eles fizeram aqui uma vala, como você pode observar, pra água escorrer exatamente esse ponto aqui, ó. Mas chegou aqui e quebrou. Então, fica tudo alagado. Quando chove muito, fica tudo alagado aqui. Esse espaço vai dar exatamente para dentro das celas. E agora nós vamos conversar com o delegado Pedro Falcão. O delegado, realmente uma situação que precisa de melhorias aqui. É, a situação aqui na plantão, é, sempre, é, tivemos esse problema, principalmente quando chove, né? É, foi feito alguns serviços aqui, e esses serviços melhorou bastante a vista do que estava aí, né? E com essa complicação de presos aí, depois desse quebra, quebra que houve aí, complicou muito mais aí a nossa situação, né? A atividade em si, pelo fato, já ser insalubre, ficou mais insalubre ainda, né? Você vê, dia de hoje aí, essa fedentina aqui, essa coisa toda aqui, os policiais estão tudo aí com, usando máscara aí, porque realmente está forte, né? Estamos tentando fazer uma limpeza ali na cela ali, pra poder melhorar aí as condições dos presos aí, que se encontram aí, possivelmente até amanhã, quando serão transferidos esses presos. Naquele ponto ali, mais adiante, olha, onde tem aquelas garrafas, é ali que eles fazem as necessidades fisiológicas. A catinga está aqui, meu irmão. Juro por Deus. Então foi Dom Bom que fez xixi na roupa. O que pense, meu irmão, agora um detalhe, deixa eu falar uma coisa aqui, esse carro ficar com ar. Bicho, sempre um dia, sempre uma banha, agora vocês fazem o que fazem, aí quando são liberados, aí volta a fazer tudo de novo e vem pra ir pro mesmo canto. Acaba com a história, é vocês, pô. Não, pai, não quer botar parcela mesmo, porque tá uma fé dentro de novo. Pô, então deixa de roubar, meu irmão. Deixa de traficar. Aí é brincadeira. Os caras não vêm, não é a mesma coisa, o cara toca fogo nos colchões. Aí ele põe, aí tá dormindo no chão. Não tocaram o fogo, meu irmão. Ou então colocar cama box, os caras, e ar-condicionado aí de CDP. Aí, volta, sai tudinho. E aí tem preso, aquele foi preso, ontem, aquele com a camisa no ombro, esse daí foi preso roubando a prefeitura, roubando um... Roubando a prefeitura, é massa. Roubando os fios da Secretaria de Tributação da Prefeitura, né, do município. Aí o outro com a camisa do Palmeira, acho que ele tirou essa camisa de Tiago Potiguar, Palmeira de Goianinha. Já tomou essa camisa, é. Aí o outro tá sem camisa, porque chegou sem camisa. Aí os caras saem, dois, três dias, vão embora. É, porque vão mesmo. Olha aí, é o pinico dos caras. Quando vão pra rua, hein, faz tudo de novo. Aí volta pro mesmo canto. Então não adianta reclamar, meu irmão. Não adianta reclamar. Vamos parar de fazer o que não presta. Aí sim.